Estão abertas as inscrições para o concurso da Rainha e Princesa da Divina Expo 2016. Conversa agora com o organizador do concurso, Marcio Antônio Marcio. Quem pode participar? Olha, esse ano não vai ser diferente, né? Esse ano 2016 e estamos trazendo muitas novidades. As inscrições já estão abertas e dá de mínima 16 anos. Aquelas que estiver nos assistindo, tiver interesse de participar, Divinópolis e região, pode se inscrever. Dá de mínima 16 anos, as menores de 18 devem estar acompanhadas de um responsável, pai ou mãe, para assinar autorização. Devem estar portando documento de identidade, os pais e também a candidata, né? Levando, na hora do preenchimento da ficha, um xerox da carteira de identidade ou outro documento para anexar na ficha. Deve levar também, na hora da inscrição, uma foto de corpo ou de rosto e comparecer em um dos postos de inscrições, que são a Divinópolis Calçados, a Ju Oliveira Models, que é nossa parceira também no concurso, está fazendo inscrição, e o Shop Pátio. Até que dia será a inscrição? Nós devemos ter no prazo de inscrições aí uns 20 dias, calculamos aí, estamos disponibilizando 100 fichas, né? Onde teremos aí uma pré-seleção logo depois do termo das inscrições, onde vamos para a etapa que nós consideramos o evento, né? O baile é 40 candidatos. Então vai haver uma pré-seleção antes, uma pré-seleção interna, não vai ser aberta ao público, e eu acredito que no prazo máximo de 20 dias, porque nós já estamos aí abrindo as inscrições, já temos 40 pré-candidatas. Muito obrigado pelas informações. Matheus Gustavo para a TV Candidés.